A Secretaria de Segurança Pública divulgou hoje o planejamento estratégico para garantir a segurança durante os festejos juninos aqui do Estado. As ações serão realizadas em todo o Estado. Mais de 4 mil servidores irão atuar para garantir segurança pública durante a realização das festividades juninas em Sergipe. O Tenente Coronel Jairo Cruz destacou que a corporação já iniciou a atuação com a avaliação dos pedidos de segurança e também com a vistoria das barracas de fogos. Aqueles comerciantes que desejam comercializar fogos de artifícios deverá solicitar a vistoria junto ao Corpo de Bombeiros se for até 5 barracas. Acima de 5 barracas também deverá apresentar um projeto de segurança contra incêndio e pânico. Detalhe, não só é o Corpo de Bombeiros. Antes de dar entrada no Corpo de Bombeiros, o comerciante desses fogos de artifícios deverá procurar a prefeitura local e solicitar a autorização. A Polícia Civil terá reforço no efetivo e regime de plantão extraordinário na capital e no interior. Além dos plantões que já ocorrem normalmente, que são os plantões do DAGVI, da Central de Flagrantes, Nós estamos montando, com o apoio da Diretoria de Tecnologia e Informação e dos próprios organizadores do evento, um espaço para o funcionamento de um plantão no perímetro do Forro Caju, para atender as ocorrências do evento. É um plantão completo com delegados, escrivãs e agentes, que fará a lavratura de todos os procedimentos relacionados à festa. Nós teremos também um plantão no mesmo formato, que funcionará na 5ª DM, atendendo as ocorrências de Nossa Senhora do Socorro, durante os dias de maior público do Forro Ciri. E teremos um reforço no plantão da DETUR, para a lavratura de boletins de ocorrência, durante os festejos que ocorrerão na Orla de Italaia. Seguiremos até o São Pedro, até o final do mês de junho, lá em Capela, com a Festa do Mastro. Temos vários eventos planejados e já organizados, com plantões extraordinários, compostos por equipes completas da Polícia Civil, com delegados, agentes e escrivãs, para o pronto atendimento da população e da Polícia Militar. Os trabalhos investigativos, os trabalhos de Polícia Judiciária, eles não serão prejudicados por conta dos eventos festivos no São João. O policiamento será reforçado em todos os municípios, principalmente naqueles onde serão realizados festejos. Somente para os municípios que são atendidos pelo CPMC, o Comando de Policiamento da Capital, a PM recebeu 168 solicitações para segurança em eventos. Ao todo, mais de 1.700 policiais militares irão atuar nesta região em regime extraordinário. O planejamento está pronto, mas não acabado. Eu digo isso sempre porque novas demandas podem surgir e o policiamento poderá ser reanalisado. Existimos a previsão de atuar com 1.719 policiais nos 10 municípios que compõem a área do CPMC. Município de Aracaju, Município de Tabarras Coqueiros, São Cristóvão, Socorro, Laranjeiras, Iachuelo, Maruim, Santa Amaro e Divina Pastura. Esses eventos serão cobertos pelo policiamento extraordinário, esses maiores eventos, para que a gente possa realmente dar segurança a todo o público de Sergipe e também muitos turistas que nesse período frequentam o nosso estado. Obrigado. 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 Obrigado.